A Prefeitura de Erechim alterou no fim da tarde desta quarta-feira o decreto de calamidade pública, permitindo a abertura das agências lotéricas. Contudo, fica limitada a entrada de apenas uma pessoa por caixa, a fim de evitar aglomerações, respeitando o distanciamento mínimo de um metro e meio entre as pessoas. A decisão foi tomada após o governo federal liberar na noite desta quarta-feira a reabertura das lotéricas em todo o país.